Cira, cira o lanche, cira! Não, deixa ela morrer, p****. Ai, não é irmã! Me vem lá aqui, meu filho. Pela aqui o senhor. Vem lá, vinha. Vamos passar para o computador, depois. Vamos lá tirar um... Com ela aí. Vem lá aí. Fazer essas batidas aí Afora, parceiro, que pega Ela está presa! Está presa! Já ta que eu com a Margui feia A Margui era ser amarrada Aqui ela não vai... Dapas! 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 Rapaz, pegou do Chif dela Dapas! Um cachorzinho Deu uma saca lá Vamos abrir uma aljena Não vai quer matar uma aljena Vamos ver! Não é que a gente tem uma boa